Tudo bem então, roupa de chuva resolvido, o mais importante do que acertar o pulso da capa é a da jaqueta. Eu adoro essa faixa aqui, essa parada exclusiva, os bombeiros, oi, 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 Difícil profissão, hein? Bem arriscado. Se o motociclista desviou da frente e desviou de algo, é porque algo tem para ser desviado, né? Eu não tinha visto. Você tem que ler o sinal dos outros, o seu entorno. Meu sonho é aprender a pilotar o helicóptero, sabe? Um dos meus sonhos é esse. Tenho muita vontade de aprender a pilotar o helicóptero. Quem sabe um dia. Estou me aproximando do túnel. Olha, está vendo o carro vindo para a esquerda? Essa é a noção. Ela estava me vendo. Ela olhou para o retrovisor e me deu cara de dúvida. O que eu estou fazendo? Fih, o que você está fazendo é que você está apertando a esquerda. Estava fechando o corredor para mim. É isso que você está fazendo. Antecipação. Essa é a palavra mágica. Antecipe e fique seguro. Mas tem que saber reagir também. Não só antecipar não basta. Tem que saber reagir aos perigos também. Beleza, meu irmão, minha irmã. A vida logra para você. Curta muito, muito, muito a sua moto. Com muita responsabilidade. Volte vivo ou viva para casa. O que interessa é você curtir a sua moto e voltar vivo para casa, né? Para continuar curtindo a sua moto em outros momentos da vida. Curtindo a sua família. Vivendo a vida. E a moto te dá mais liberdade. Vida longa para você. Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal MotoZen. Até a próxima. Fui!